Família, família! Estamos aqui passando por Orlando novamente, galera! Eu filmei aqui ontem, né? À noite. Agora vou filmar de dia, né? Aqui é o parque aquático, Sea World. É o parque aquático da Disney. Com uns hotelzinhos aí, você já fica no hotel dentro do parque da Disney. Você tá doido. Você imagina aí o... Olha o carrinho do Transformers aí. Você imagina o preço da diária desses hotelzinhos. Como nós somos brasileiros e nós somos motoristas de caminhão, a gente fica no hotel do lado de cá, que também é perto e é 50 pau a diária. Tá bom, galera? Esses aí ficam dentro dos parques aí, ó. Então, não sei nem quanto que é a diária aí. Mas temos que registrar, né, galera? Nós estamos aí pra isso, né? Galera, forte abraço! Tamo junto! Já indicado direcionado ali pra Nova York, que vai ser a nossa entrega daqui dois dias. Tá bom, galera? E nós já enchemos o caixote ali. O caixote tá cheio e nós só estamos dando pressão, galera. Vamos ver. Aqui tem mais parque aqui pra frente. Galera, igual eu falei ontem à noite aí. Pode curtir no vídeo lá ontem à noite. São sete parques da Disney, tá bom, galera? Mas eu acho que só tá aberto o Universal Studio. O dos movies, dos... Como é que chama movie em português? Você tá doido? Já esqueci. Dos desenhos, dos... É sério, o desenho não, gente. Dos movies? Pronto, acabou, é movie. Pronto, acabou. Tá aí, galera. Aqui tá o parque de diversão da Disney. Olha lá, daquele ali, do Minions. Olha lá, o Universal Studio. Lá tem dois parques, galera. Tem esses, o desenho. E tem aqueles que são os... os... os movies mesmo, né? O Transformers, os... os... os carros, os... o Festivúria. Tá vendo, galera? Aqui tá por dentro do assunto. Aqui tem o... o de diversão, olha lá. Aqueles parques asquáticos que você anda nas rodas gigantes. Sei lá mais o quê, gente. Vai curtindo. A roda gigante lá. Vai curtindo. A gente não tá bom pra poder falar sobre isso, não. E a gente esquece um pouco, né? Talvez você já tá meio... meio pra lá do que pra cá. Nós já estamos descendo a serra. Mas nós estamos descendo a serra. Eu comprei motor ligado. Comprei de mão puxada. Pra gente não chegar lá embaixo muito rápido, não é mesmo? Aí, ó. Mais hotéis aqui pra vocês ficarem aí. Tá vendo? Vai vendo, galera. Vai vendo aí, ó. Vai vendo moído. Pronto, falei. Ali tem mais marquizinho. Você desce aqui, tem despinguelado. E vai curtindo. Olha, ó. Curtindo. Aí, ó. Mais... mais hotéis. Do lado de cá é que a gente ficou, galera. Do lado de cá é 50 dólares diário aí. Você fica aí dois dias. Paga sábado e domingo. Paga 50 dólares no sábado. 50 dólares no domingo. Sem quanto. Fica aí. Vem cá nos parques da Disney. Passeia a vontade o dia inteiro. Passeia com as crianças. É isso. Só de boa. Só alegria. Bate um pouco de foto. Olha lá. Tem lugar pra comer. Tem lugar pra dormir. Tem lugar pra tudo. Aqui tem lugar pra tudo. Então tá ali uns parques ali. Aqui também é parque. Agora aqui na frente tem uma montanhazinha ali, ó. Aquela montanhazinha ali, ó. Tem um parque aquático também. Sei lá o nome dele. Olha aí. As criançadas. Como é que tá pulando? Divertido. Acho que tá aberto, né, galera? Pelo que eu vi aqui, tava aberto só o Universal Studio. Que também tem umas rodas gigantes. Também tem um chiador lá. É pra todo mundo chiar. Todo mundo se divertir. Nós estamos nesse mundo. É pra isso, né, galera? Vamos fazer direito, né? Vamos fazer perfeito. Tá aí do lado de cá. Tá do lado de lá. Tá pra todo lado. Ai, galerinha, galerinha. Vamos curtindo aí. Eu vou fazer esse vídeo ficar grande. Vou fazer pelo menos uns 10 minutos de vídeo. Que é de modo que ninguém enjoa. Eu sempre faço uns vídeos curtinhos. Que é pra ninguém ficar com raiva da gente. Então tá aí. Esse lado de cá é a Disney. Cheio de parques. Cheio de ondas. São sete parques. Vocês tem que vir cá. Ficar a semana toda aqui, galera. Pra curtir tudo. Mas como é muito caro. E a gente é motorista de caminhão. A gente só curte dois parques, né? Só o Universal Studios. Mesmo porque acho que é só ele que tá aberto também. Pronto. Falei. É isso aí, galera. Você tá doido, motorista? Estamos indo aí pro lado lá de... Lado de... Não. Tá marcado aqui Miami. Mas não pro lado Miami, não. Galera. Nós vamos pro lado Jacksonville. Tá bom? Miami é... Miami é pra outro lado. Olha lá. Pra quem não curtiu. Ainda mais parque, ó. Mais montanha russa. Mais chiador. Aqui é parque pra todo lado, galera. Tem pra tudo que você gosta de parque, gosta disso, gosta daquilo, gosta de água. Tem pra todos os gostos aqui, galera. Não reclama não, tá bom? Posta lá no vídeo as suas perguntas aí sobre Orlando. Posta sobre a Disney. Que o dia que eu passar aqui de novo eu dou mais atenção pra vocês. Tá bom, galera? E vou mandando aqui um abraço renovado, bancanizado aí pra toda a galera aí do Brasil aí que já tá curtindo nosso canal, tá bom? A galera aí de Padiga, da Quarta Parte Mineira, de onde eu sou representante, tá bom? Com muito orgulho, galera. Muito orgulho lá da minha área. Mandar um abraço também pro Júnior aqui de Massachusetts que tá curtindo nosso canal. Cê tá doido, Júnior? Ele já pilotou a Dama de Vermelho. Depois eu vou postar pra vocês o vídeo aí dele pilotando a Dama de Vermelho aí. Tá bom, galera? Ele também é piloto aí. Também tá nessa área, tá bom, galera? Aqui tem construção. E aí, mais ponte. Olha aí quando ponte nesse trem, galera. Que eu gosto demais de ponte. Cê tá doido. Aí, ó. Construção, construção e mais construção. E lá o fundo, galera, tá o centro de... Centro de quê? Centro de Orlando. Eu também tô esquecendo de tudo também. Ali tá o centro de Orlando, lá no fundo, galera. Já tem seis minutos. Se der pra filmar, eu fico. Se não der, ah, eu já filmei também à noite. É você se pode ir lá no canal, tá bom, galera? Então tá aí o Zoteiro.